Trava tchau, tchau~! No Ibirapuera, onde tudo acontece No Jardim São Luís, onde tudo acontece O JS Mix, ele te paga um chevette Você dá a buceta e depois paga um boquete O JS Mix, ele te paga um chevette Você dá a buceta e depois paga um boquete Você dá a buceta e depois paga um boquete Você dá a buceta e depois paga um boquete O JS Mix, porra No Ibirapuera, onde tudo acontece No Jardim São Luís, onde tudo acontece O JS Mix, ele te paga um chevette Você dá a buceta e depois paga um boquete O JS Mix, ele te paga um chevette Você dá a buceta e depois paga um boquete Você dá a buceta e depois paga um boquete O JS Mix, porra No Jardim São Luís, porra